Então o senhor já foi pistoleiro, pelo menos foi essa a informação que me deram. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor, tem um rapaz aí que eu conheço, um rapaz daqui da cidade, ele não é uma pessoa importante. Ele até conhece umas pessoas importantes, mas ele mesmo não é importante, não senhor? Bom, esse rapaz, ele tá me dando um pouco de trabalho, sabe? E o senhor sabe, não é fácil não. Então eu pensei que se acontecesse alguma coisa com ele, alguma coisa com esse rapaz, uma dessas coisas que não tem como consertar, que não tem como resolver depois. Aí, se o senhor recebesse assim, depois que acontecesse essa coisa com esse rapaz, um envelope com dinheiro, quanto dinheiro é que o senhor, acho que deveria ter nesse envelope? E agora você vai ficar bem bonito. O Pequíssimo сделал, amor. Ele vai ficar bem bonito, nem certo. Pode ser bom. E não vai ficar ruim, sempre certo. Obrigado.